É isso aí pessoal, domingo 24 de abril de 2022, estou aqui em Santos falando aqui sobre o VLT Eu queria fazer, eu já fiz muitos vídeos aí sobre o VLT da Baixada Santista E esse vídeo aqui é um vídeo, vamos dizer assim, resumo do que vai ser o VLT 2, a segunda linha do VLT da Baixada Santista Porque acontece o seguinte, existe atualmente o VLT na linha 1 que liga o porto, quer dizer, a Avenida Conselheiro Rodrigues Alves Até São Vicente, até a Estação Barreiros, que fica ali pertinho da Ponte dos Barreiros, a ponte sobre o rio Barreiros E aí, vai haver agora a segunda linha do VLT que está já sendo construída Então, eu vim nesse ponto aqui, porque esse ponto, a partir daqui, haverá uma linha saindo daqui e indo em direção ao centro de Santos Então, essa linha nova que vai ser construída, basicamente, ela vai ser para ligar a linha 1 e toda essa região até o centro da cidade por aqui Aqui, aqui, a gente já consegue perceber, já está sendo preparado aí o espaço para a colocação dos trilhos da segunda linha, da linha 2 Só que eles, houve assim, a ideia de ligar a linha 1 ao centro, claro que havia algumas alternativas E a alternativa que foi escolhida foi a seguinte, eles vão ligar a linha 1, que é a Afonso Pena, a Francisco Glicério Ao centro, na ida, ao centro, vão usar a rua Campos Melo, que é esta rua aqui Campos Melo E essa linha vai embora até o centro, vai passar pelo Mercado Municipal, vai passar pela Unifesp Não vai ficar longe ali da Unisantos também E vão haver ali, já está havendo já uma grande intervenção Então, notem aqui, né, o espaço do leito, para a colocação do trilho Então, na ida, claro que eles não iam colocar ida e volta nesta rua, porque é uma rua estreita, né Não é uma rua que comportaria, a menos que fosse uma rua só para o VLT Só que a rua Campos Melo é uma rua tradicional, habitada, né, tem prédios, olha lá, o prédio e tudo mais Enfim Então aí, lá no centro, segue até o centro e na volta, ele vai seguir um outro trajeto Ele vai vir do centro, basicamente pela rua da Constituição Que, continuando, ela segue na rua Luiz de Camões Só que a Luiz de Camões, ela acaba na Conselheiro Neves, que é uma avenida não muito larga também Tanto é que nem já se cogitou, por exemplo, ciclovias E nem ciclovia na Conselheiro Neves dá para colocar, porque não é uma avenida larga como Ana Costa Como Afonso Pena, que é uma baita de uma avenidona, né Larga A Conselheiro Neves é uma rua, uma avenida estreita Então, só que não tem como, pelo trajeto que foi escolhido Não tem como Vai ser inevitável passar pelo menos um trecho da Conselheiro Neves Então ele vai desembocar ali na rua Luiz de Camões A volta vindo lá do centro e vai parar aqui Eu fiz esse trajeto aqui propositalmente Para mostrar para vocês onde o VLT da linha 2 vai aparecer Antes de mais nada, queria agradecer a você que participa aí Sempre comenta Sugestões, comentários Lembrando que este vídeo É um vídeo Que eu mostro as imagens do antes e o depois Mas não tem nenhum vínculo com qualquer Obra Qualquer empresa que esteja fazendo com a obra do VLT Com o governo, etc Então é um ponto de vista do cidadão Tanto é que você que está assistindo Que vai ter as suas conclusões Né Vocês notaram ali Depois vai ter um outro vídeo Que eu vou fazer mais adiante Onde vai haver uma futura estação Do VLT da linha 2 já Então a linha 1 Como eu falei para vocês Já existe Está em funcionamento já há alguns anos Ela liga a parte Perto da parte continental de São Vicente Porque ela não atravessa a ponte Se atravessasse Seria o ideal Atravessar a ponte lá dos barreiros E chegasse efetivamente A área continental de São Vicente Mas chega ali Ao terminal dos barreiros E dos barreiros ela vem atravessando Cruza a rodovia dos imigrantes Vem passando basicamente Em São Vicente Pelo antigo leito Da estrada de ferro Sorocabana E aí Chega aqui E ainda continua mais um pouco Aqui a Avenida Afonso Pena Também seguiria o leito Da Sorocabana Porém Não exatamente Porque a ferrovia Passava Aqui Onde tem A pista dos carros Atualmente Mas por uma questão De tráfego Eles resolveram fazer O VLT passando No centro da avenida Para evitar um pouco De semáforos Depois ele volta Ao leito da ferrovia Que é aquela partezinha lá Então o VLT da linha 2 Ele vai passar por aqui Aonde está o ônibus ali Notem então Como eu falei para vocês A avenida Conselheiro Nebes Não é uma avenida larga Não teria como comportar Duas linhas do VLT Na extensão toda dela Não decidiram Optaram Por não fazer isso Né Para não fazer isso E ele vai surgir Um pouco além Daquele semáforo Lá na frente E vai vir aqui Só que ele vai vir somente Como eu falei para vocês Numa linha só De volta Que é a volta do VLT Então vai passar aqui Em frente Ao Nimes Né Faculdade Universidade de Metropolitano De Santos E ele vai passar Por aqui Em algum ponto Aqui Ele vai aparecer Eu não sei Se vai aparecer Se vai ser no centro da avenida Se vai ser Mais no canto direito Ou seja O VLT vai aparecer aqui E vai se juntar Com a linha 1 Então a linha 2 A volta do centro Vai ser Por aqui Então vamos ver No futuro Né Você que está no futuro Que vai Falar Olha Realmente ficou aqui E tal Ou aqui Ou ali Não sei E aí ele vai se juntar Com A linha 1 Que é a linha Barreiros Porto Que chega ali Até a avenida Conselheiro Rodrigues Alves Então é isso aí Basicamente O VLT Em Santos Linha 1 Já existe Está em operação E a linha 2 As pessoas que estiverem Na linha 1 Por exemplo Desembarcam Naquela Naquela estação Conselheiro Nebias E embarcam Num outro Da linha 2 Ou então O linha 2 Já vai vir escrito Linha 2 Aí vamos ver Como é que vai funcionar Mas acredito que vai ser O VLT Vai ter aí Linha 1 Linha 2 Que será A avenida Então ele vai seguir Para cá E lá na frente Vai se encontrar Com a linha Vai entrar Na linha 2 E na volta Vem pela Conselheiro Nebias E vai Se encontrar De volta Com a linha 1 Então é isso aí Então vocês veem Guardem bem Essas imagens Aqui Porque Nós vamos ter Grandes modificações Especialmente Nesse trecho Aqui da Conselheiro Que não É Que é uma avenida Bem movimentada E vai aparecer O VLT Aqui E lembrando Que aqui Olha Vocês veem Essa plaquinha aqui Não escavar Por que? Porque aqui Passa também Tubulação Do de gás Encarnado De Santos Ok Então é isso aí Eu queria fazer Esse vídeo Só para quem Por exemplo Está chegando agora Não acompanha Muitos anos Mas para entender O VLT Da Baixada Santista Como será A linha 2 Que em breve Estão acontecendo As obras Vão surgir aí Aqui Nesta região Ok É isso aí pessoal Mais uma vez Obrigado pela sua Participação Nos comentários Obrigado por seguir Comentar Curtir E é Bem legal Essa sua participação É bastante importante Valeu É isso aí Minha gente Bom domingo Boa semana E a gente vai se falando aí Grande abraço